Olá para você que acompanha o Digitalks aqui no Fórum Ecommerce Brasil 2023 e a meu lado, você já deve estar reconhecendo esse rostinho aqui, Marina Ferreira, empresária, criadora de conteúdo e eu falei aqui, influência do Ecommerce Brasil no Instagram, né? Oi Marina, tudo bem? Tudo ótimo, Gabriel, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Muito legal, obrigado você de estar aqui com a gente. Pessoal, entrem depois nas redes sociais do Ecommerce Brasil que vocês vão ver o rostinho dela lá, vão ver os conteúdos bacanas e por que eu quis trazer ela aqui para passar uns insights para a gente. Mas até falando um pouco disso, Marina, eu observei, eu vi as redes do Ecommerce Brasil e eu achei bem interessante quando eu vi você aparecendo lá, fazendo vídeos de rios, fazendo alguns conteúdos. Como é que foi essa transformação? De onde chegou o convite? O que você chegou para mudar? Vamos lá, o Ecommerce Brasil, primeiro, tem que contextualizar que o meu primo trabalha no Ecommerce Brasil e eu comecei a criar conteúdos para mim, um pouco mais de um ano atrás e ele sempre gostou muito do tipo de conteúdo, inclusive o pessoal do Ecommerce Brasil. E aí, em um certo momento, ele falou, olha, a gente está querendo melhorar a nossa abordagem nas redes sociais. Você não quer fazer uns vídeos para a gente? Que o meu formato de vídeo original era dar notícias em 60 segundos. E tem tudo a ver com o ECBR, que eles têm o portal de notícias, né? E daí a gente começou com esse tipo de vídeo, de eu trazer as notícias que eles já postavam no portal deles para o formato das redes sociais de Reels. E aí a parceria começou a partir daí. Eu acho que o primeiro insight é esse, né, gente? Você tem um conteúdo, mas ele tem que ser amigável para a plataforma, né? Então, você viu, ah, vou colocar um formato de Reels aqui que está pegando. Então, foi basicamente isso? É, foi exatamente. Porque até então, eles até tinham alguns conteúdos em vídeo dos mantenedores, se eu não me engano. Mas não tinham conteúdo focado na comunicação deles, né? Como o foco deles é o conteúdo, eles não tinham um conteúdo personalizado para a rede social. Eles adaptavam o que estava no blog. Então, foi uma virada. Já era muito rico, mas talvez não era a plataforma, mas se transformou. Exatamente. Ficou mais a cara do Instagram. Maravilha. E, Marina, você já observa alguns resultados, assim, o que você vê de engajamento, até número de seguidores? Você confessou que até estão te parando aqui na feira? Então, é, mudança, essa mudança eu estou até estranhando ainda. Eu estava na fila ali para pegar o livro da Marta Gabriel. Ah, menina, deixa eu tirar uma foto com você. Eu ainda fico sem reação. Mas essa mudança é muito clara, o reconhecimento das pessoas. O próprio SBR, tipo, eu ser reconhecida como a cara do SBR nas redes sociais, é claro, porque a Vivi está muito antes de mim. A postura dela é muito superior até a minha ainda. Mas esse reconhecimento é muito legal. Inclusive, é uma mudança muito grande. E, claro, eu acho que as pessoas começam a se identificar com o próprio conteúdo no SBR, nas redes sociais. A gente também posta no TikTok, mas que também não é o conteúdo ideal para o TikTok. Então, a gente tem que achar a fórmula do TikTok ainda. Mas esse reconhecimento é muito bom. Aquela questão de tentativa e erro, né? Você vai testando. As redes sociais são essas. Bosta um vídeo, vê o que deu certo. Você olha ali o engajamento, você olha os números e fala, pô, esse daqui eu trabalhei e não gerou o que eu queria. Sim, não, total. A gente fez... Originalmente eu faço as notícias, agora chega no fórum. A gente começou a mudar um pouco o vídeo para falar do fórum também. E aí já é um outro formato de vídeo. Beleza, como é que a gente fala do fórum? É uma propaganda deles mesmo, mas como é que a gente faz a propaganda sem ficar com cara de propaganda para atrair as pessoas a quererem vir para o fórum? A própria cobertura aqui, como é que a gente faz para engajar ainda mais, para quem está aqui já animar mais, quem não está achado, está com aquele sentimento de, putz, queria estar lá também. Então, é muita tentativa e erro e acertos também. E o que vocês planejaram aqui para o fórum, para a segunda edição sua que você já está falando? O que vocês estão fazendo aqui nessa cobertura para o e-commerce? Estou entrevistando muita gente. Agora, inclusive, está sendo engraçado porque o papel me inverteu aqui, estou sendo entrevistada. Mas estou entrevistando muita gente, tanto dos fornecedores como dos participantes que estão aqui. Entrevistei até palestrante, entrevistei a Marta Gabriel, que foi uma oportunidade, fiquei gelada na frente dela, foi muito legal. É maravilhosa. Então, a gente está fazendo esse papel e a gente produz também vídeos todos os dias depois dos eventos. A gente faz o vídeo contando como foi o dia, né? E eu estou fazendo a cobertura também nos meus stories para trazer cada vez mais gente para cá. Bom saber que essa foi a estratégia que vocês adotaram. E falando em estratégias, eu queria que você compartilhasse algumas dicas para as empresas que estão querendo também ter esse funcionamento nas redes sociais. E principalmente para aquelas empresas que, às vezes, tem um produto B2B e falam, ah, meu produto não vende, não preciso nas redes sociais. E como esse Brasil está mostrando o contrário, né? É isso aí. O B2B, ele realmente é mais complicado, tá? Eu entendo essa dor 100%. Eu mesma não faço essa comunicação 100% também, então assim, a gente também, eu também estou aprendendo. Mas o que eu entendo é, pessoas se comunicam com pessoas. Por mais que a sua empresa seja B2B, são pessoas que vão estar conversando ali para vender ou comprar um serviço ou produto. Então, a gente tem que botar pessoas para comunicarem isso. Hoje, os vídeos estão muito em alta, mas não quer dizer que precise ser só vídeo. Eu acho que o bom conteúdo, ele tem espaço sendo vídeo, post no feed, blog, ele vai, o SEO vai continuar funcionando. Então, eu acho que primeiro é, talvez, identificar quem na sua empresa vai ter mais aptidão para falar alguma coisa. E aí, fazer alguns testes, né? Considerando que o formato vai ser vídeo. Fazer alguns testes, entender as plataformas. Às vezes, o seu conteúdo não vai ser na rede social, no Instagram, no TikTok, mas vai ser um blog bem escrito, um conteúdo legal feito, o próprio Pinterest, dependendo do tipo de serviço. Redes de pesquisa, né? O YouTube também é muito bom. Talvez atraiam mais gente. E a pessoa, uma coisa que eu acho muito importante, e ela é óbvia, mas eu gosto de falar, é que a gente tem que botar a pessoa para falar o que ela gosta. Sim. Não adianta forçar a pessoa do comercial a falar do aspecto financeiro, talvez. Talvez ela vai saber, mas ela não vai falar com muito gosto. E até naturalidade, né? Exatamente. Então, assim, e essa talvez seja uma dor, porque às vezes do comercial, nenhum do comercial vai ter a habilidade de falar no vídeo, mas isso também é treinável. Mas eu acho que é importante, assim, colocar pessoas para falar e elas falarem do que elas gostam. Acho que começando daí, vai desenvolvendo, não fica com medo de errar, faz o primeiro vídeo, faz o segundo e toca para frente. Legal. Acho que destacando o que você falou é ter esse rosto, né? Ter essa pessoa para se identificar ali com o seu público, eu achei sensacional. E entender também o formato, né? O conteúdo está ali e ele precisa entrar para uma plataforma, olhar qual plataforma funciona para a empresa. Tem o Instagram, tem LinkedIn e vai vendo as metas. É isso aí. E eu soube que você já recebeu o convite, já foi para várias empresas junto com o e-commerce, já foi para outras feiras. Está sabendo muito sobre tendências, então, né? O que você acha que vai ser no futuro das redes sociais? A gente teve várias mudanças significativas. Será que vai permanecer igual daqui a um ano? Está uma loucura, né? A gente se adaptar a uma rede social está cada vez mais difícil, mas é possível. Uma tendência que eu vejo muito por experiência própria e observando também o que está acontecendo é eu acho que as empresas, e aí eu chamo de empresa, tanto empresas tradicionais que a gente conhece como os criadores de conteúdo que são negócios por si só, eles estão cada vez mais preocupados com quem eles vão se relacionar. Então, você ser uma pessoa verdadeira, você se relacionar com pessoas que façam sentido para você, o influenciador, às vezes a gente vê os influenciadores fazendo propagandas de coisas que a gente vê que não tem nada a ver, não vai vender, não vai ter fit. E a empresa, ela tem que ter esse olhar também, de essa pessoa, faz sentido essa pessoa falar isso no meu nome? Ela acaba virando um porta-voz da sua empresa, ela é um pedacinho da sua empresa por aquele momento, por aquele período de contrato, ou às vezes até depois, porque vai ficar na cabeça do cliente que foi aquela pessoa que falou. Então, eu acho que essa dá a devida relevância a esse relacionamento, de quem é que vai comunicar a empresa em nome da empresa. Então, eu acho que essa é uma tendência bem forte. Maravilha! E eu ficaria de olho. Super tendência, e até eu estava conversando numa outra entrevista que a gente fez aqui, que a gente estava falando com a responsável de influenciadores na grande empresa, a C&A, e ela falou, ah, esse trabalho de a gente controlar os influenciadores e como é que a gente gerencia eles. Então, o influenciador, ele é um co-criador também do conteúdo, né? Total. Então, a marca, ela tem ali, ela passa o briefing, mas o influenciador que sabe o que a audiência gosta ou não. Então, acho que é um trabalho em conjunto. As duas partes têm que entender muito bem dos seus negócios e dos seus valores, dos seus gostos, para a parceria poder durar, querendo ou não. É quase uma sociedade ali momentânea, mas é uma sociedade. Ou não momentânea também, né? Se der certo, vai durando, vai durando. Ah, isso aí. Bom, Marina, muito obrigado aqui pelo seu tempo. Agora é o tempo para você dar as suas considerações finais e também as suas redes sociais. Pessoal, eu já falei aqui do e-commerce no Brasil, mas quem quiser achar a Marina no Instagram, ele tem que digitar o quê? Digita, o meu arroba é o ferreiramarina__, eu não gosto desse underline, mas eu não consegui tirar ele ainda. E no TikTok é ferreiramarina__, de cola, no final. Podem me seguir, me mandar dúvidas, perguntas, sugestões de conteúdo. E eu acho que minhas palavras finais são, a gente está sempre num processo, eu estou passando muito isso nesse momento, a gente está num processo eterno de aprendizado. Então, eu comecei a fazer conteúdo abril do ano passado, hoje eu já sou outra pessoa fazendo conteúdo. Eu quero o ano que vem ser outra pessoa ainda. Então, não ter medo de errar. A gente, querendo ou não, é muito pequeno nesse universo digital, então fica calma. As pessoas não estão ligando tanto assim, testa, seja você empresa ou pessoa física que quer começar. E vamos botar a cara na rua e testar esses vídeos, conteúdos que vai dar certo. É isso aí, perfeito, Marina. Muito obrigado, obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Obrigada.